Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Desculpa! Sou Fernanda Marinhas Peas e hoje eu coloco a dos senhores para a senhora a literatura regional no município de Jaguarim. Antes de tudo, em parte de dignidade, que o marco da literatura regional no nosso estado, se deu com a senhora Delfina da Cunha é um livro que ela fez sobre poesias dedicadas às senhoras gaúchas. Em que a Mari, a palavra foi o sofrimento em relação à vida. Depois, anos mais tarde, em 1868, deu-se a criação da Sociedade para que não enterarem. Foi uma sociedade criada por jovens, com o objetivo de lembrar que tinha por objetivo umas atividades culturais para lembrar a sociedade que estávamos perdendo a nossa cultura através de histórias, contos e lendas. Depois da sociedade ser criada, logo após, foi criada a revista Patinão Literário, que teve como primeira edição o escritor Apolinário Porto Alegre nos primeiros escritos dos Palmares. Sobre a literatura regional, no município da Zé Guarim, foi muito difícil a princípio, pois muitos dos escritores já haviam falecido e outros já não moravam na cidade. Procurei alguns familiares, mas muitos já tinham ido embora e já tinham levado consigo os inscritos e seus familiares. Eu procurei também na biblioteca municipal de um registro, mas também não contigo. Porém, eu destaco o traje civilista do Sr. João Damar de Catelã. Ele era cidade de Jaguari e neste mês completou 80 anos de livro. Ele é comerciante aposentável, compositor, músico e apresentador de rádio nas minhas de sábado, na rádio Jaguari. Hoje, ele apresenta em seu programa, além da nossa cultura em jornalista, as ações do movimento tradicionalista gaúcho. Ele também, além de compor, fazer seus inscritos, ele não tem nenhuma obra publicada. Ele guarda seus registros em seu arquivo pessoal. Ele fala que, com sua idade avançada, com seus problemas de saúde, ele não tem interesse em lançar uma obra. Mas eu acredito que a vida dele já é uma própria história. Ele é a recriação da literatura regional do município de Jaguari. Também alguns grupos musicais, como os Mateadores, Grupo Legendas, o Instituto Bordoneiro, já lançaram algumas de suas composições. O fato popular dele é que, numa de suas obras, ele lançou um festival nativista que acontece na cidade de Nova Esperança do Sul, o Uruguai do Encanto, uma composição, só que essa música não chegou a ser classificada. E guardou um dos seus inscritos. Um amigo dele tinha uma cópia dessa música e mandou para um festival na cidade de Erechim. E, neste festival, ele acabou se consagrando como o melhor compositor e ganhou o primeiro lugar com a música O Sentido da Palavra. E, depois, os seus inscritos, né? O seu Damaris, como é carinhosamente conhecido pelas prendas, pelos personalistas da minha região, quando a gente vai lá na casa dele, ele sempre tem um mate conservado, sempre hospitaleiro com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus netos. e a gente pode conversar um dia inteiro com ele sobre o tradicionalismo. Também, o presidente de São Sérgio, ele já foi conselheiro do nosso movimento tradicionalista gaúcho e participou das primeiras coordenadorias regionais como secretário e tesoureiro. E, nos anos de 1982 e 1992, ele foi coordenador da décima região tradicionalista e participou de todas as patronagens da minha entidade a que eu represento. Temos escolhido o patronal de Ouro em 2009. E, também, no mesmo ano, ele foi homenageado a nível municipal. Depois, quando eu fui fazer a minha pesquisa de campo na minha cidade, eu conversei com amigos, com vizinhos, com pessoas conhecidas, só que muitos não conheciam essa arte que ele faz. Conheciam ele por ser um grande tradicionalista, um grande ícone dessa região tradicionalista. Eu, com muitas prendas, já declamava várias coesias nele. Então, algumas pessoas com quem eu conversei conheciam a sua obra através de mim, através de outras prendas. Mas, outras pessoas que não eram da minha cidade, não conheciam saber se escreviam. Também, eu conversei com outras pessoas e fiz o seguinte questionamento. Por que as pessoas estão deixando de ler de livros? Bom, tiveram várias respostas. Umas por causa da internet. A internet é um mundo vasto de informações. Então, as pessoas mais se ocupam da internet, porque é um jeito de rápidas trocas por causa de informações e por outras redes sociais que tem. Porque as relações interpessoais que estão acontecendo ultimamente não acontecem mais aqui em horas. E é muito difícil a gente sentar com outras pessoas e outras idades para conversar na hora de mate, na tomar o chino, na rua e trocar experiências. ultimamente acontecem as trocas espirituais, como eu digo. Quando nós conversamos com outras pessoas que a gente no outro lado, de outros lugares, nós não sabemos se são as mesmas pessoas, são pessoas que não têm imagem, têm ações. Então, essas relações interpessoais nós estamos perdendo. Também, nós notamos que as nossas crianças também não têm mais esse tipo de relação. Criança de um ou dois anos se vocês podem perceber as nossas famílias, elas não se conseguem um pouco de criar uma palavra inteira. Mas eu sabe mexer no celular, eu sabe ligar ou desligar o cantor e eu sabe sobre a nada. Então, muitas vezes a culpa das nossas famílias que não os mentiram dos filhos da leitonia. Preferem imitar com as crianças com produtos eletrônicos do que sentar e conversar com seus filhos. Algumas senhores têm alguma pergunta? é um, muito legal. Muito legal. Obrigado.